Estou aqui na rua Marlissu Pereira, barra brasiliana, na Piraca Lagoa 2, aqui na beira da linha, onde foi carregado aqui umas grades de madeira, uns taletes. O pessoal colocou aqui, para os velhinhos e os idosos passarem aqui, porque tem um rei aqui. Aí hoje, uma mulher flagrou um homem carregando aqui, umas três grades. Deixou um buraco aqui. O que o senhor acha? Sabe que isso aqui é certo, ter isso aqui? Hã? O senhor é certo tirar isso aqui? Se botou, se a autorização de tirar, tudo bem, né? É, mas o pessoal... Mas se não tem, está errado. É, o pessoal tirar, né? Porque já botou já para os idosos passarem, né? É errado tirar. É errado tirar. É errado. Porque não vale a pena tirar isso aqui. Foi assim mesmo, onde eu levei uma queda aqui. O senhor levou uma queda ali. Mas ele fez aqui, ele fez uma queda ali, pegando o trânsito aqui aí. Assim. Aí já botaram já para os idosos passarem e já estão tirando. Não tem para dizer, não tem para dizer, não tem para dizer, não tirar isso aqui, né? É um perigo para os velhinhos caírem aqui nesse buraco. Aí tem aquela parte ali da frente, não sei se eles vão carregar aquele resto ali, mas já estão começando a carregar. Até nisso o povo fica carregando aqui, ó. Eu ia passando agora e ia caindo, ô meu Deus. Tchau, tchau.